Pesquise meu canal no Youtube Pedro de Lara, o melãozinho do Brasil de Itambé Bahia Hoje são 6 de junho de 2023 Estou aqui hoje na rua Amazonas Estou aqui hoje com meu parceiro pastor Amarildo Amarildo Aude Para mostrar para o pessoal Esse trabalho maravilhoso da igreja Manda aqui, pastor Igreja Evangelica Transformação, Pedro de Lara Bom dia Eu gostaria aí como é que foi a ideia desse trabalho E o que realmente está sendo feito aqui Nessa igreja aqui na rua Amazonas No bairro Felipe Aschi Dizer para você que é um prazer Acho que é um trabalho voltado para as crianças A igreja vem fazendo um trabalho maravilhoso Que é resgatando vida Que muitos jovens hoje no mundo das drogas Falta de oportunidade E o senhor vem fazendo esse trabalho maravilhoso E eu gostaria que o senhor mostrasse o espaço E falar um pouco Boa tarde Pedilara Boa tarde Todos que acompanham aí o canal do Melhorzinho do Brasil Quero Mostrar para vocês aqui um grande projeto Que se tornou Um sonho que se tornou realidade Não é Pedilara? Um sonho que se tornou realidade É o nome do projeto Projeto Transformação São... Um projeto que sai do papel aí Doze anos Doze anos de ministério E agora nós... A gente consegue, graças a Deus Apoio em prática Aquilo que nós queríamos Para atender as nossas crianças aqui do Felipe Aschi Esse salão Aqui é um salão Uma estrutura de um salão junto Montado aqui Para atender as crianças Aqui do bairro Felipe Aschi Esse salão Vai estar funcionando todas as terças e quintas-feiras Qual o horário? O horário desse salão aqui É de oito às onze E de duas às cinco da tarde Às sete horas Temos todos os espaços aqui para recriação Né? Olha que espaço grande Um espaço maravilhoso nesse rio Né? Para as crianças brincarem E na quinta-feira também Uma novidade Dois dias por semana Fixo Né? Fixo É o primeiro trabalho social Primeira obra social De... É fixo Né? Na nossa cidade Para atender as crianças Sem custo nenhum A mãe que precisar Que o seu filho corte o cabelo Ele vai ter aqui Um salão aberto Para atender um espaço aberto Para atender aí Duas vezes por semana Aqui é a cozinha Né? Onde nós iremos Realizar aí O nosso projeto da sopa Nas quintas-feiras Às dezessete horas Nós iremos Distribuir uma sopa E aqui é o espaço da cozinha Que nós montamos, né? Vou botar alguns ajustes aqui Para atender justamente Essas crianças aí Do bairro do Rio de Janeiro E nós louvamos a Deus Por essa oportunidade É um sonho Que se torna realidade Aqui na nossa cidade Aqui é... Estamos aí Na inauguração Temos aqui uma lembrancinha Para o pessoal Que estiver aí Participando dessa Inauguração Perfeito Bom pessoal Então tá aí O trabalho maravilhoso Do pastor Amarildo Aqui na rua Amazonas, né? Tá aí Mostrando aqui, né? Esse trabalho maravilhoso, né? E aí o pessoal Que quiser fazer uma visita Na igreja Vai ter culto, né? Ô Pedro de Lara Aqui nós vamos funcionar Apenas o projeto O cor de cabelo Às terças e quintas Como eu disse Das oito da manhã Às onze E das quatorze horas Às dezessete horas Na terça-feira E na quinta-feira É o mesmo horário E às dezessete horas Às sopa Né? Aqui é apenas um projeto E lembrando bem Que não é tão somente Para o pessoal Do barro Felipe Acha Para toda a cidade Onde houver uma criança Necessitada De fazer o corte de cabelo Aí pode vir Que a gente vai estar cortando Né? O barro Felipe Acha Todos os bairros Nós instalamos aqui Porém É para toda a cidade Toda a cidade aberta A toda a cidade Que vier Nas terças e nas quintas Serão atendidas aí As crianças Quem quiser nos fazer Uma visita Outros dias Em relação à igreja Nós temos a sede Da igreja ali Na Travessa José Leandro No centro Número trezentos e dezoito Igreja Transformação Pode estar Nos fazendo essa visita Né? Como igreja E aqui como projeto Somente nas quintas E terças-feiras Ó Então tá aí né O pastor Mário Lhe fazendo Esse trabalho maravilhoso Estou aqui filmando Na rua Para vocês terem mais ou menos Noção de onde é que é Né? Aí ó Então tá aí Então eu fico agradecido Também ao senhor Né? Por dar essa entrevista Aí né? E me convidar aí Né? Para estar postando No canal YouTube E mandar um abraço também Turma maravilhosa Do Instagram Do Kawaii Que está sempre acompanhando aí Né? Então dizer para você Que foi um prazer imenso Deus Que Deus abençoe Que dias melhores virão Então tá aí o pastor Mário Da igreja Transformação Aí ó Pedilara meu amigo Muito obrigado Pela presença Pelo O vídeo Por vir aqui Se disponibilizar O seu tempo Para estar Conhecendo o espaço E colocando aí No seu canal Peço aí Ao pessoal Que esteja aí Se inscrevendo Né? No canal aí Do Pedilara Melhorzinho do Brasil No YouTube Pesquise o canal aí Inscreva-se Eu sou inscrito Né? Eu sou inscrito Eu acompanho os vídeos De Pedilara O trabalho de Pedilara Pedilara Lembrando bem Esse é o terceiro projeto Que nós já instalamos Esse ano Temos o do esporte E o projeto das crianças aí Aprendendo bateria E teclado Tá bom? Deus abençoe Um forte abraço Pedilara Valeu pastor Olha aí O homem é bom O homem é espetacular Bate o dedo no canal E bota pra arrombar Um abraço